A Noite Eu te vejo dançando na pista entre os casais Seu jeito doce, seu charme, consegue deixar-me sonhando demais Seus olhos adolescentes, lançando inocentes, olhares fatais Por isso aqui no meu peito nasceu um pé de paixão Que foi crescendo e crescendo, que foi te prendendo no meu coração Não dá pra segurar, eu sinto que a hora é essa Eu vou me declarar, meu coração tá com pressa De dizer timidez, bye bye Você me vicia Estou te amando faz tempo, não consigo tirar você do pensamento Não diga que tem namorado Se tiver não importa, meu bem, não sou ciumento Estou te amando faz tempo, não consigo tirar você do pensamento Não diga que tem namorado Se tiver não importa, meu bem, não sou ciumento Se tiver não importa, meu bem, não sou ciumento Seu jeito doce, seu charme, consegue deixar-me sonhando demais Seus olhos adolescentes, lançando inocentes, olhares fatais Por isso aqui no meu peito nasceu um pé de paixão Que foi crescendo e crescendo e foi te prendendo no meu coração Não dá pra segurar, eu sinto que a hora é essa Eu vou me declarar, meu coração tá com pressa de dizer timidez Bye, bye, tchau, você me vicia Estou te amando faz tempo, não consigo tirar você do pensamento Não diga que tem namorado, se tiver não importa, meu bem Não sou ciumento Estou te amando faz tempo, não consigo tirar você do pensamento Não diga que tem namorado, se tiver não importa, meu bem Não sou ciumento